Cidadão trabalhador que está na hora do almoço. Marigar registrou mais uma morte por gripe. Já são quatro pessoas que morreram por conta de complicações dessa doença. Os médicos continuam alertando. Gente, por favor, procure atendimento o quanto antes. Não confunda com a simples gripe. Na dúvida, procure atendimento médico. Vou ver a reportagem e o alerta que o tribunal faz. Doracy Rodrigues. Esta é a segunda vez que a Doracy procura atendimento por causa da gripe. Com 64 anos, ela está no grupo de risco. A idosa tomou a vacina há dois meses. Mas mesmo assim, a luta contra a influenza continua. Está com uma gripe muito forte, suspeita de pneumonia. Daí pediram para trazê-la na UPA se não melhorasse. Por causa de um internamento, por causa da gripe muito forte que está com ela, pela idade que ela tem. Com as baixas temperaturas, os casos de gripe aumentam. Este médico alerta que após ser infectada pelo vírus, uma pessoa pode demorar até quatro dias para começar a apresentar os primeiros sintomas da doença. A H1 é um vírus mais agressivo, mais intenso os sintomas. A tosse é mais forte, a febre é mais alta. Então, com esses sintomas, a gente tem que estar buscando a UBS, para a gente estar dando uma olhada. Somente neste ano, quatro pessoas já morreram por causa da gripe em Maringá. O último óbito foi registrado no dia 11 de junho. Segundo especialistas, o principal problema é que muita gente demora para procurar ajuda médica. Algumas pessoas, sim, demoram. Esse é o problema maior aí, tá? Com sintomas fortes, intensos, como eu expliquei, está procurando a UBS aí para dar uma olhada nessa parte aí. A questão de pulmão, né? O quadro respiratório é que acomete mais. Cuidado, cuidado. Na dúvida, procure o médio. Sobre a questão da gripe, a gente vai acionar agora a repórter Brenda Caramás, que tem mais informações ao vivo na Secretaria de Saúde de Maringá. Mas antes, eu quero desejar aqui as boas-vindas. A Brenda, que a partir de hoje vai ser aqui o meu braço direito nas ruas, né? Vai ser a minha fião escudeira nas férias do Erickson Rezende. É ela que vai estar no nosso link ao vivo, como hoje. Boa tarde, bem-vinda, minha querida. E fala aí para nós dessa situação preocupante, né? Que é as gripes e os quatro casos de óbitos. É verdade. Obrigada pelas boas-vindas. Eu não queria chegar aqui dando notícia ruim, né? Mas a gente, então, está com o quarto caso de gripe que levou uma pessoa à morte. Nesse caso, o vírus H1N1. Mas não foi só esse tipo de vírus que acabou causando, então, essas quatro mortes. Dessa vez, a vítima foi um homem de 51 anos. Ele já tinha outros problemas de saúde. E isso acabou agravando a situação da doença. Mas para a gente entender um pouquinho, como é que a pessoa morre de gripe, né? Às vezes, a gente não dá muita bola para essa doença. E é coisa séria. Em muitos casos, eu estou aqui com o Eduardo Alcântara Ribeiro, que é diretor de Vigilância em Saúde. Eduardo, você estava me explicando, antes da gente entrar aqui ao vivo, que quando a pessoa já tem outros problemas de saúde, como é o caso dessas pessoas que vieram a óbito, a situação é muito mais complicada, né? Sim, exatamente. Dos quatro óbitos que nós tivemos esse ano, estavam todos relacionados a algum tipo de comorbidade. Então, é importante que as pessoas que têm doenças crônicas procurem na época da vacinação, né? Para receber a vacina e estarem protegidos. Independente disso, a gente também ainda estuda, o nosso setor de epidemiologia sempre investiga todos os casos de óbito. E nesse caso, a gente precisa ainda concluir a investigação para saber se a presença do vírus contribuiu para o óbito ou não. Independente disso, nós tratamos como um caso positivo de óbito para a influência, no caso do H1N1. E serve de alerta para que a gente continue tomando as medidas de proteção, né? É muito importante a gente nunca esquecer de lavar as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, procurar lavar as mãos ou limpar com álcool 70. Outras medidas muito importantes seriam manter os ambientes ventilados, evitar as aglomerações. E se a pessoa tiver febre, tem que procurar um médico, né? Principalmente as crianças, os idosos, tem que ter mais atenção. A gente fala muito do H1N1, que foi responsável por duas das quatro mortes registradas aqui, mas não é o único tipo de vírus que mata, né? É, exatamente. Duas dos óbitos foram por outros vírus que nós consideramos menos patogênicos, mas devido ao estado do paciente, outras comorbidades, e acabou evoluindo para o óbito, infelizmente. Tem alguma ação que a Secretaria de Saúde pode tomar depois desses registros? Ou existem outros casos de morte sendo investigados no momento? Nesse momento não existem outros casos sendo investigados, né? Mas em qualquer caso desse de óbito, nós sempre reforçamos as medidas de proteção, né? Em relação aos hospitais, né? E os estabelecimentos de saúde. E a população, nós reforçamos a questão das medidas de prevenção, né? De lavar as mãos, principalmente, e outras medidas que nós já comentamos. Vocês tiveram até uma certa dificuldade em atingir o público para poder vacinar quando a vacina estava sendo oferecida. E esse é o recado que a gente tem que reforçar mesmo, né? Se tem vacinação sendo oferecida, essa é a maior proteção que a gente pode ter antes, né? Sim, exatamente. Então é importante quando o Estado fornece essa vacina, né? Que as pessoas procurem. Ainda há tempo de alguém procurar se vacinar na rede privada, né? Mas infelizmente haverá um custo. Na rede pública estão garantidas as doses das crianças que precisam receber a segunda dose, né? Que ainda precisam receber. Mas é preciso lembrar também que sempre que vacinado, né? É preciso ter um período de pelo menos aí uns 20 dias para que a vacina faça o efeito. Eduardo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, a sua participação. E a gente reforça. Os recados são os mesmos, né? Lavar a mão, não ficar em lugares muito cheios de gente. E se está com febre, está com sintomas de gripe, procura o médico. Não demora para não complicar ainda mais a situação do organismo e poder ter um resultado trágico assim, né?